Oi pessoal, eu sou a Jerusa do canal Na Cozinha com a Jerusa e trago uma deliciosa receita de pastelzinho de vento. Oi pessoal, a receita de hoje é pastelzinho de vento e nós já vamos começar. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, xícara de 200 ml. Aqui eu vou acrescentar, aos poucos eu tenho 100 ml de água, vou acrescentando aos poucos aqui. Aqui eu tenho uma colher de café de sal e vou colocar também, vou usar também aqui, vinagre, uma colher de sopa de vinagre branco. Então, vamos lá. Então, agora eu vou acrescentar sal, mistura tudo, né? Vou colocar o sal aqui, vou colocar a água, deixar um pouquinho e vou colocar uma colher de vinagre. branco, assim, colher de sopa. Pronto, só isso. Agora nós vamos mexer. Deixei um pouquinho de água aqui. É uma delícia, muito gostoso. Quando você, ai, não tenho nada para oferecer, até mesmo para as crianças, né? Crianças adoram comer coisinhas diferentes, né? Pessoal que eles ficam procurando alguma coisa para comer. Aí você não tem muitas coisas em casa para fazer, mas você já tem um trigo e tendo esses ingredientes, esse aqui é o básico, né, que tem em casa. Então, você já pode pegar e fazer esse pastelzinho de vento. De vento? De vento? Na hora que você morde, o vento vai embora. Pastelzinho de vento. Eu gosto muito. Você gosta, Antônio? Eu gosto. Dá um bom dia aí para todo mundo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para assistir esse pastel de vento. Isso. Vamos lá. Vou colocar o restante da água. É assim, se a mala ficar... Se a mala... Eu vou falar a massa. Se a massa ficar muito mole, você não tem desespero. É só você colocar um pouquinho de trigo que ela volta. E se estiver muito seca, você acrescenta um pouquinho de água. E dá tudo certo. Agora tem que ser com as mãos mesmo. Já vou colocar aqui, ó. Para a gente... Não é... Essa massa não é a massa de pão, assim, para você ficar trabalhando dela, não. É só misturar mesmo, assim, ó. Só misturando mesmo. Não é aquela massa de pão que tem que ficar trabalhando, não. Você só mistura todos os ingredientes, assim, ó. E aqui fica melhor da gente misturar. Tem que estar bem misturadinho. Não pode ficar nem um pouquinho de farinha de trigo seca. Tem que estar toda misturada. Então, você faz isso. Mistura bem. A massa fica bem gostosa. Ela não pode estar grudando na mão. Ela tem que ficar, tá vendo, ó. Esse é o ponto da massa. Não gruda na mão. Viu? Ó. Esse é o ponto. Aí você dá uma amassadinha. E agora eu vou fazer uma bolinha dela, assim. E vou pôr nesse saco plástico. Uns 3, 4 minutinhos. Não precisa muito tempo, não. Pronto. Só pra descansar um pouco. Só pra descansar um pouquinho. 3, 4 minutos. Já dá pra gente abrir. Pronto. Já tá. Vai descansar um pouquinho a massa. Prontinho, ó. Essa tá bem elástica, ó. Agora nós vamos abrir essa massa. Bem facinha de abrir. Uma massa levinha. Aí eu vou abrir ela aqui. Já mostro pra vocês a espessura. Já abri a massa. Uma massa gostosa, ó. Então, ó. É mais ou menos isso, ó. O mais fino que você puder. Aproximadamente de um milímetro. É um milímetro e meio, mais ou menos. É, um milímetro, um milímetro e meio. O mais fino que você conseguir. Então, agora nós vamos cortar os pastéisinhos. Os pastéisinhos. Tirar essa parte aqui. E agora eu vou vir cortando. Isso aqui que a gente tirar, a gente aproveita depois. Aproximadamente assim que a gente corta. A gente calcula assim, ó. Os pastéisinhos e dois dedos. Tá bom demais. E aí, pra cortar agora aqui, fazer o pastelzinho, você põe assim os três dedos, ó. Aproximadamente. Coloco os três dedos. Muito facinho, ó. De tirar, não é aquela massa que fez grudando na bancada, não. Muito facinho. Que foi o cortezinho. Deixei meio leve. Dá uma apertadinha. Olha como é facinho de... Tirar até com a mão assim. Você tira rapidinho, ó. É um pastelzinho que você faz com rapidez. Pastelzinho de ver. Gostoso, né, Antônio? Hum. Antônio, eu tô só esperando terminar aqui, né? Pra comer uns pastéisinhos. Isso é muito bom. Então, se a visita tá na sala lá conversando, você tá fazendo isso aqui. Pra servir. A visita só sente o cheiro da fritura. Ah, quando a visita sentir o cheiro, não vai nem querer ir embora mais. Só vai depois comer. Aquele pastelzinho cheiroso. Prontinho. Prontinho, ó. Palitinho aqui como teste. Pra quem nunca viu. Começou, ó. Fazer bolinha, já está ótimo. Então, agora nós vamos colocando os pastelzinho. Assim, ó. Passa rápido. Coloque muito também, não. Pra não esfriar. Olha os pastelzinho se formando. Que lindo. Tá olhando, Antônio? É. Olha que lindo. Olha que lindo. Viu? Dá pra ver bem aí, né? Dá, perfeito. Quem que não vai querer comer uma delícia, né? Ó. Pra nem ser rápido, né? Delicioso. Você pode, se você quiser também, você pode colocar orégano. Pode jogar até por cima. Depois de frio. Isso é muito bom. Ali, ó. Deixa assadinho, assadinho. Nossa, bem rapidinho. Fica bem rapidinho. Ah, isso é muito bom. Pronto, ó. Quando assim, já tá perfeito. Uma garadinha. Sai do meio. Colocar ali do ladinho pra escorrer. Eu gostei, sabe? Muito bom isso aqui. Agora, já vamos colocar os próximos. Tá lindinho? Não. Não são lindinhos? Eles até querem virar sozinhos, ó. Olha que lindo. Tem uns que viram sozinhos. Se tiver mais espaço, eles viram. É uma verdadeira perfeição. Você faz um suco natural, bem gostoso. E aí, já tá o lanche. Que é pra levar, pras crianças levarem pra escola. Fazer um lanchinho da tarde. E comer a qualquer hora, né? É. Vai fazer uma viagenzinha, ó. Não tem algum salgadinho pra levar. Vamos prestar o pastel de vente. O pastelzinho de vente. Pra ele ficar douradinho, ó. Pronto. Muito rápido. Tem que deixar ele ficar douradinho. Porque se você tirar ele antes, ele pode murchar. E se você deixar ele assim, bem no ponto, Você pode guardar até em algum lugar, Se você tiver bem friozinho, Uma vasilha fechadinha, que ele não ruxa. E fica crocantezinho. Muito beleza isso aqui. Pensa. Aqui já estão prontos. Olha só. Minis pastéisinhos de vento. Gente, mas tá muito gostoso. Olha pra isso, ó. Você faz, ó. Eita, que delícia. Aí o vento vai embora, né? Hum. Perfeito. Uma delícia. Muito bom. Aí está a receita. Faça. Você vai gostar. Pra fazer pras crianças, pra você mesmo. Delicioso. Eu quero aproveitar também. Mandar um abraço. Para uma inscrita. Ela pediu. Para eu mandar um abraço pra ela. Na verdade, é a primeira pessoa que me pediu abraço. É a nossa amiga. Zelita Miranda. Do Rio de Janeiro. Aí vai um abraço. Aqui da Jerusa, né? Na Cozinha com a Jerusa. Um abraço bem apertado pra você. Que Deus te abençoe sempre. E tenha um bom dia. Fica com Deus. E sou muito grata pela sua presença aqui no meu trabalho. Vamos dar tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Vamos agora só degustar aqui. Esse pastelzinho de vento. Tchau, tchau.